Olá, você que acompanha o 3 Quartos Cego, eu sou o Darilo Sanches Ferrari, tudo bem? Hoje eu tô sem o microfone de lapela porque ele tá dando umas falhadas e eu não sei o que que é. Então quando eu arrumar eu volto a usar ele, se é que eu arrumar. E hoje também aqui para mais uma análise. Dessa vez o episódio 2 de Massamunicum no Revenge. Mas antes, se inscreve no canal pra não perder os vídeos. E deixa seu like que eu demorei uma hora e sete minutos pra assistir esse episódio. O parceiro Anime Sphere aí na descrição. Então vamos lá! O episódio 2 se chama Cinderela Não Sorri. E ele já começa com uma inconsistência do pessoal que faz as legendas do Crucial. No episódio 1 o apelido do Maccabi era Porquinho. Agora ele virou Pé de Porco. Se for considerar o nome do primeiro episódio em inglês, o certo é realmente Pé de Porco. E a galera só reclama de dublagem, tem que reclamar de legenda também. Indo pra história, o episódio começa exatamente onde terminou o anterior com o Maccabi Lunático querendo saber quem mandou a carta com a palavra Porquinho ou Pé de Porco pra ele no armário. Ele fica achando que todo mundo tá falando dele. Nisso a Yoshino vai tentar comprar algo pra Adagaki na cantina e acaba apanhando. O Maccabi vem e vai ajudar. Ele resolve acompanhar a Yoshino até o esconderijo de almoço da Adagaki pra explicar o que aconteceu. A Yoshino fica agradecida. O Maccabi compara a Yoshino com a Cinderela. Por ela ser submissa e nunca questionar as ordens que a Adagaki dá. Durante o almoço a Yoshino vai comprar chá pra Adagaki e também conta pro Maccabi. A Adagaki diz que a Yoshino sempre quer ser gentil com todo mundo e vive se curvando. Sendo que a Adagaki diz que a Yoshino devia fazer isso apenas pra ela. O Maccabi acaba dando em cima da Adagaki com frases de efeito pra causar reações nela. Na hora da saída o Maccabi é pego em uma armadilha por uma pessoa que o chama de Pé de Porco. Essa pessoa se revela a Yoshino que descobre que o Maccabi quer ser vingado a Adagaki. Maccabi se lembra que na infância deles a Yoshino sempre tava perto da Adagaki. Só que assim meio escondida. A Yoshino revela que a família dela é uma família de criados há 300 anos. E as gerações servem os Adagaki. O mais surpreendente aqui é que a Yoshino até se oferece pra ajudar o Maccabi na vingança. O Maccabi fica confuso achando que é uma armadilha e não aceita a ajuda da Yoshino. O Maccabi define como seu próximo passo pegar o telefone da Adagaki. É revelado que assim que foi rejeitado pela Adagaki o Maccabi se mudou. Foi morar com o avô onde passou treinando por 8 anos. Também é revelado que ele mudou de sobrenome. Então o Maccabi acaba entrando pro comitê de limpeza do qual a Adagaki faz parte. Durante a limpeza a Futaba se aproxima do Maccabi e convida ele pra ir no cinema. O cara fica extremamente feliz. Mas como ele quer se vingar da Adagaki ele acaba arranjando uma desculpa. A Adagaki tava na sala e acabou rindo a conversa. Maccabi diz pra Adagaki que não ia sair com alguém por quem não tem sentimentos. A Adagaki questiona com quem ele sairia. E o Maccabi diz que ele sairia com ela. A Adagaki agradece e o Maccabi pede o telefone dela. Só que a Adagaki diz que o aparelho dela tá no conserto. Então o Maccabi diz que em uma semana eles trocam os telefones. Então uma semana depois o Maccabi tá esperando a Adagaki. E acaba encontrando vários bilhetes que ela deixa pela escola. Com instruções de lugares e coisas que ele deve fazer. Até chegar onde ela vai dar o telefone pra ele. Depois de fazer tudo que a Adagaki queria. Ela se recusa a passar o telefone. A Yoshino aparece e diz que se o Maccabi quiser. Ela consegue arranjar quantos telefones e encontros ele quiser. E ela mostra uma agenda que parece ter os contatos de várias garotas. O episódio acaba aí. Eu tinha dó da Yoshino. Só que agora eu comecei a ficar empolgado com ela. Não dá pra saber se ela também quer se vingar da Adagaki. Ou se ela tá se divertindo com tudo isso. A Yoshino ainda vai aprontar muito nessa história. O Maccabi é um cara que acaba imaginando muito as situações. Parte disso porque ele sofreu muito bullying quando criança. Esse anime tá interessante. Eu fiquei mais empolgado agora depois do segundo episódio. Eu quero ver quem vai enganar quem no final. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Se inscreve no canal e deixa seu like. Deixe seus comentários. Redes sociais na descrição. Muito obrigado e falou! Wow! Tchau, tchau!